Faço a remoção desse brilho da unha dela, lixinha 180 bem de levinho, tá menina? Só causando mesmo uma ranhura na unha. Já vou aplicar o desidratador, espero secar, quando ele tá secando eu aplico novamente. Enquanto ele seca, eu já preparo a minha tipe, né? Já pego uma tipe que encaixa, ó, essa aqui já fica pequena. Lembrando que a tipe não pode nem sobrar e nem faltar. Ó, no caso vai ser essa daqui. Vou pegar uma um pouquinho maior pra gente já testar, ver se realmente vai ser essa. Essa já é enorme. Então, aqui vai se encaixar melhor essa daqui mesmo, ok? Já dobro ela. E agora vou colar. Aplica a cola bem na beiradinha dela, aqui na abinha dela. Cola própria pra unha, tá gente? Tomo muito cuidado pra essa cola não escorrer pra tipe. Ela fica bem aqui na beiradinha. Posiciono e é onde eu encosto, já colo e pressiono até ela estar bem fixa. Tiro qualquer excessozinho de cola que tem, já corto mais ou menos o comprimento aí que o meu cliente deseja. E começa o processo de nivelamento da tipe. Tudo inteiro. Timo. 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 Timo.